Fala aí, nação abençoada! Beleza? Hoje eu vou mostrar, Marcos, você sabe que aqui é um canal de dicas, né? Bem explicáveis pra você não se perder as vibrações. O que que acontece aqui, galera? Isso aqui é guarda, né? Aí pra você tirar do papel tem várias formas. Pra não ficar mole, assim, pra você sempre reutilizar. Porque pelo papel é meio que descartável. Você recorta aqui, bota lá e já era. Mas se você quiser fazer uma coisa fixa, aí eu vou te explicar agora. Do mesmo jeito é cabo, ó. Você pode encontrar isso aqui no Pinterest, você pode encontrar no Google, você pode encontrar na internet. Facinho, beleza? Aí você pode fazer em MDF, mas também tem outras formas de você fazer pra ficar fixo. Beleza? Eu vou mostrar agora. Mas primeiro, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua jornada. Beleza? Vamos lá, cara! Vamos nessa, galera massa. Que é o seguinte, ó. PVC é uma ótima opção, né? Opa! O que é que acontece aqui? Você pode pegar um cano PVC normal e ainda acha melhor do que MDF. Porque MDF com o tempo ela vai apodrecendo, vai amolecendo, sei lá. Não confio muito em MDF. Mas o PVC é a melhor opção pra você fazer seus moldes, né? Você pode pegar um cano qualquer, de 100. Ó, pode ser um daquilo ali, ó. Tá vendo? Daqueles ali, ó, de 100. Você pode pegar também aqueles de 40. De 100 é bom porque ele é um pouquinho mais grosso. Pode pegar qualquer tipo de cano PVC. Não tem segredo, né? Aí aqui é só recortar, né? Você vai... Você pode fazer tanto em faca, né? Pode fazer tanto em faca aqui, ó. Pra amolecer não tem segredo. É só botar num forno micro-ondas. Micro-ondas não. Num forno elétrico ou num forno de fogão. Tem o cano redondo. Você dá um tail nele aqui e bota no forno. Eu sempre esquento ele no forno elétrico. Aí quando ele estiver bem molezinho, você achata ele com qualquer coisa plana e pesada. Por alguns segundos, né? Rapidinho ele endurece de novo. Então você pode fazer com faca. Pode fazer com moldes. Ou pode fazer com guardas. Né? É muito simples. Então tem coisas que às vezes a gente não pensa, né? Mas que são bem simples de fazer. Faca eu não gosto de fazer muito. Por quê? Porque faca eu não repito. Já cabo não tem muita opção. Cabo, geralmente você tem que repetir. Não tem pra onde correr. Mas aqui eu vou fazer. Eu só vou fazer um. Um de um cabo. Que eu vou usar mais. E uma da guarda. Pra você ter uma ideia aí. Beleza? Aí, antes disso. Eu vou explicar como é que você consegue isso aqui. Aqui não tem erro. Aí você fala onde é que você consegue. Aqui também não tem erro. Isso aqui é muito simples. Você pode digitar no Google aí. Moldes de guardas. Né? De faca. Vai aparecer lá. E bota lá em imagens. Vai aparecer um monte disso aqui. Entendeu? Você dá um download. Aí você dá um download lá. Faz um download na verdade. Faz um download na imagem. E só imprimir. Na folha A4 mesmo não tem erro. Muito simples. Entendeu? Molde também. Ó. Dos cabos também é a mesma coisa. Vamos para o procedimento. Aqui ó. Você vai recortar, né? Esse cabo aqui eu acho muito bonito. E ele já tá no tamanho real. Imprima na folha A4. Então é bom por causa disso. Porque já vem no tamanho real. Moldes de cabos tamanho real. Então ó. Um cabo que eu acho bonito. Esse cabo aqui ó. Esse mais grosso também é bonito. E esse aqui também é bonito. Eu acho muito bonito esses cabos que tem esses. Então aqui só é. Eu vou fazer. Mais fácil aqui. Vou fazer isso aqui ó. Vou recortar isso aqui. Já já você vai ver recortar. Só lembrando aqui galera ó. Geralmente esses cabos aqui eles tem. Ó. Muito pequeno. Eu acho muito pequeno. Tem 10 centímetros ó. Esse aqui tem 11 ó. Tá vendo? Então o que é que você pode fazer? Você pode aumentar mais aqui na frente. Eu geralmente eu gosto que cabo no mínimo 12. 12 centímetros. Então você faz o que? Se vir é abaixo de 12. Você vai só estender mais aqui ó. Tá vendo ó. 12. Vai estender mais ó. Beleza? Voltando a programação normal galera. Aqui é o seguinte ó. Já cortei aqui os moldes que me interessou. Né? E agora é só você colar aqui. E fazer o desbaste. Você tem a opção também de fazer ó. Eu tirei só essa guarda aqui. Né? Se caso um dia eu precisar dessas outras guardas aqui. Aí eu recorto e faço né. Mas eu tirei só dessa aqui que eu achei ela menorzinha. Essas outras aqui eu achei grande. Mas tá de boa também. E aí que eu for fazer algo. Punhal ou uma boa em alguma coisa aí. Eu faço um outro molde. Aí aqui é o seguinte. Agora é só colar. Você pode dar uns pingos de cola com a cola instantânea. Ou pode pegar essa cola branca aqui ó. Também ó. Né? Mas essa cola aqui vai... Eu vou pegar uma instantânea. Instantânea. Mais rápida. Aí ó. Colei aqui ó. Agora é só desbastar. Não tem segredo. Aí ó. Eu colei essa. Tá vendo? Aí aqui agora é só recortar aqui ó. Você pode fazer. Tem várias maneiras de você mexer com isso aqui. Com disco fino. Você pode cortar com disco fino. Você pode cortar com tico tico aqui. Você pode desbastar com isso aqui também. Encostando aqui. Você pode desbastar na lixadeira de cinta. Então tem várias opções. Beleza? Aqui ó. Agora você vai pegar. Você pode pegar isso aqui. Um disco flap. E aqui mesmo você desbasta. Ó. 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 Se inscreva no canal. Está vendo aí que não tem segredo? Você pode fazer os cantos com a retífica. Você pode fazer na lixadeira. Você pode fazer na flap. Você pode fazer aquilo ali mesmo. Em vez de estar aqui, você liga ela, prende em uma moça. E vai fazendo aqui legalzinho, entendeu? Eu vou fazer na lixadeira de cinta. Mas caso eu não tivesse, eu faria nessa aqui, ó. Então não tem erro. Não tem segredo. Só basta você botar em prática, beleza? Eu gosto de mostrar opções para você. Não é só para quem tem uma lixadeira dessa, né? Lembrando que eu deixei para... Ó, ela só vem com onze e o dez, né? O que é que eu fiz? Eu peguei e aumentei aqui, ó. Puxei mais para frente para ficar com doze. E para mim, é mais do que suficiente. Beleza? Vou fazer um desse aqui. É o mesmo procedimento desse. Não tem erro. E aqui você vai usar até não querer mais. Porque aqui não acaba não. E nem quebra. E você pode arrancar também. Pode deixar. Porque aqui você vai... Aqui você vai botar em cima do aço. Vai riscar. Ou então, vou rifar uma tinta e já era. Então, vamos lá. Aqui você vai botar em cima do aço. Galera, massa. Beleza? Um vídeo rápido. Muito fácil de fazer, ó. Entendeu? Se você quiser arrancar isso aqui, você pode arrancar. Eu vou deixar por enquanto, né? Aí aqui você coloca em cima da madeira. Você pode contornar com lápis. Ou você pode borrifar um spray preto, vermelho, azul. Entendeu? Então, não tem segredo, né? Aqui, ó. Fiz esse. Fiz esse aqui, ó. Fica um pouco pequeno. Mas você pode, na hora, você pode aumentar, né? Esse aqui eu achei muito pequeno. Eu ainda aumentei um pouco, ó. Tá só com 11. Mas pra mão pequena ou feminina, dá certo, né? É um cabo bom. Cabozinho bonitinho, ó. Contornei ele todo, não tem segredo. Esse aqui eu deixei ele maior. Olha a diferença que ele tá. Então, às vezes você só aumenta. Tava só até aqui, ó. Então, eu já deixei ele maior. Ainda vai ter o ricaço aqui, o gavião. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Não tem segredo, não. Beleza? Canal de dicas especiais pra você. Hoteleiro iniciante. Vai beiro positivo. Se tu gostou, já sabe, né? Peço que se inscreva se você quiser. Se você tiver gostado. Deixa teu like e é nóis. Beleza? Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe sua vida. Thanks for watching. Gracias por ver, amigos. Valeu! Eu vou fazendo a faca, viu? Valeu!